Música Senhoras e senhores que vão prestar concurso para o Enem, bem-vindos a mais essa aula. Meu nome é Noemi Cecília, sou professora de Literatura Brasileira da Anacademy Brasil e essa aula, como vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo, é sobre a Semana de Arte Moderna. Então, para falarmos da Semana de Arte Moderna, é importante antes darmos umas pinceladas nas vanguardas europeias do início do século XX. Então, nós tivemos aí o Dadaísmo, o Surrealismo, o Impressionismo, o Futurismo e todas essas vanguardas, elas tinham como objetivo, podemos dizer assim, modernizar a arte, transformar aquela arte estética, do romantismo, do simbolismo, do parnasianismo, aquela coisa assim, perfeitinha. Então, agora vamos modernizar tudo, vamos transformar tudo, vamos desvirtuar tudo. Então, se você pegar uma obra expressionista, você vai ver que ela não vai retratar, por exemplo, na pintura, ela não vai retratar ali, aquela mocinha, donzela, lindinha e perfeita. Não, definitivamente não. O Futurismo, vocês já viram alguma obra do Futurismo? Procura na internet, procura no YouTube, as esculturas culturistas, como é que elas eram totalmente desvirtuadas da realidade. Então, o expressionismo, como eu acabei de falar agora também, o quadro tão famoso aí do Munch, o Grito, então é aquela questão da expressão. O Brasil não poderia ficar fora dessa, né gente? Então, nós tivemos aí um pessoal muito empenhado em transformar a arte brasileira no início do século XX e aconteceu a Semana de Arte Moderna. Mas como é que se deu essa Semana de Arte Moderna? Para falarmos disso, temos de falar de uma pintora chamada Anitta Malfatti. Anitta Malfatti, ela fez os seus estudos de pintura na Alemanha e ela seguiu a Escola Expressionista. E ela, toda feliz e contente, quando voltou para o Brasil, resolveu fazer uma exposição aqui da sua arte, da arte expressionista. Procurem na internet também, dá uma bulgada lá e coloca Anitta Malfatti, pinturas, que vocês vão encontrar muitas pinturas dela, o Homem Amarelo, que é super conhecido. E aí vocês vão ver que as pinturas de Anitta Malfatti são pinturas expressionistas, óbvio, então não segue o padrãozinho, lindinho, romântico, esperado. Bom, essa exposição dela foi muito criticada por Monteiro no Bato, na mídia, ele execrou Anitta Malfatti, assim como também disse que era uma paranoia esse novo tipo de arte que estava surgindo na Europa e que os brasileiros estavam contaminados por esse estilo. Assim, ele falou coisas horrorosas. E o que aconteceu? Ele acabou insuflando o pessoal que estava modernizando a arte aqui. Então, eles resolveram fazer, já que é assim, já que houve essa crítica, então nós vamos jogar para o Brasil inteiro, todo mundo vai conhecer essa arte nova. E fizeram a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Vamos ver aqui alguns nomes de pessoas que participaram dessa semana? Como, por exemplo, Oswald de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpiquia, Graça Aranha, Mário de Andrade, Anitta Malfatti, Aize Crada, tadinha, Dica Valcante, Victor Brecheret, Heitor Villalobos, com a música. Inclusive, o Heitor Villalobos, nessa Semana de Arte Moderna, que regeu a orquestra sem sapatos, foi vaiada. Aliás, houve muitas vaias nesse período, mas era intencional. Na verdade, até hoje discute essa questão aí, mas a questão das vaias era intencional, porque eles precisavam fazer mídia. E aí, depois da Semana de Arte Moderna, eles fizeram muitas revistas para fazer a divulgação dessa nova arte. Também fizeram um manifesto, o primeiro manifesto, que é o chamado Manifesto Pau Brasil. A revista é a Claxon, tá? Claxon é o som da buzina do carro. Bom, enfim, o Manifesto Pau Brasil, ele queria, sim, falar sobre a modernização da arte, mas era importante destacar que era uma arte essencialmente brasileira, no Manifesto Pau Brasil. Era a arte do branco, europeu, vindo da Europa, que colonizou o Brasil, mas também era a arte do negro, que veio escravizado para o Brasil, mas também era a arte do indígena, que é o nativo brasileiro. Então, era a arte Pau Brasil, da essência do povo brasileiro. E era aquela coisa, assim, muito fechada. Não tinha globalização da arte, podemos dizer assim. Nesse primeiro momento, no momento do Manifesto Pau Brasil, depois da Semana de Arte Moderna, tá? Mas houve uma transformação aí, bom, o Mário de Andrade, ele é que estava, assim, mais empenhado por esse Manifesto Pau Brasil. Mas depois, houve uma transformação disso, né? Com o Oswald de Andrade, da Silva do Amaral, eles foram casados. Da Silva do Amaral, ela fez a pintura mais famosa do Brasil, a pintura mais valorizada do Brasil, que é o Abaporu, o Homem que Come, fazendo aí uma ligação com a antropofagia. Essa obra está lá no Malba, no Museu de Arte Latina de Buenos Aires. E, a partir dessa obra, a gente pode dizer que houve o Manifesto Antropófago, tá? Muito ligado, não mais com o Mário de Andrade, não mais da essência do povo brasileiro, mas muito ligado com o Oswald de Andrade, da Silva do Amaral e outros, né? Que estavam preocupados aí com essa questão da arte brasileira, da essência da arte brasileira. Mas o Manifesto Antropófago, o que que ele sugere? Ele sugere que o brasileiro, o artista brasileiro, ele pode, sim, observar a arte que vem de fora, a arte que vem da Europa. E aí ele vai pegar essa arte, ele vai consumir essa arte, no sentido de comer mesmo. Por isso, o Manifesto se chama Manifesto Antropófago, mas ele vai regurgitar uma coisa brasileira. Então, ele vai pegar essências de fora, mas ele vai produzir uma coisa mais brasileira. Então, é essa a intenção do Manifesto Antropófago. O que eu quero com essa obra? Eu quero que vocês fiquem muito atentos a Semana de Arte Moderna, por que ela se deu, a transformação da arte, a partir desse momento, não só no âmbito da literatura, porque, afinal de contas, essa é uma aula de literatura brasileira, mas em todos os sentidos da arte no Brasil, houve uma grande transformação. e também os manifestos que vieram depois da Semana de Arte Moderna. Manifesto para o Brasil, o que é o Manifesto para o Brasil? A essência do povo brasileiro, o branco, o negro, o índio. E depois, e assim, sem misturar com o que vem de fora, só nós aqui, só nós. E depois, o Manifesto Antropófago. No Manifesto Antropófago, aí sim, o Oswald de Andrade propõe essa nova ideia de, sim, vamos pegar a arte que vem de fora, vamos comer essa arte e vamos regurgitar uma arte nova. O Manifesto Antropófago foi de extrema importância para o Brasil, porque é a partir daí que o povo brasileiro, que o povo brasileiro, não, que o artista brasileiro começa a comer de outras influências. E tudo bem que isso aconteceu lá na década de 20 e década de 30, mas isso influenciou outros movimentos que surgiram no Brasil depois, como na década de 70 com a tropa Itália. Isso é muito importante dizer. Eu espero que essa aula tenha sido de proveito para vocês. Procurem outras coisas também na internet. Acompanhem as nossas aulas de literatura brasileira, as outras aulas também do Anacademy, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Entrem no Facebook para se comunicar conosco, com os professores. vocês podem entrar na nossa página lá do Facebook para fazer perguntas. Eu vou estar lá para responder. E muito obrigada por ter assistido a essa aula. Nós vamos nos encontrar nas próximas. Não deixem de se inscrever no nosso canal e acompanhar. E... E... Legenda Adriana Zanotto